Música 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 Eu, eu, eu não quero é querer Eu, eu, eu não quero é querer Não importa Não importa o que vão deixar de mim Eu quero é querer Ninguém morreria Ninguém morreria Em meu lugar Foi uma morte inestível Pra me salvar Não declare Por isso eu te falo É fazer te ver Eu, eu, eu Eu quero é Deus Eu, 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 eu Eu, 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 eu Não importa o que vão pensar de mim Eu quero é Deus E não importa O que vão pensar de mim Agora você vai dar um grito pra se merecer, meu Gisele Tá bem? Você vai desmarar o quê? E você quer o quê? Eu quero é Deus É tempo de cantar É tempo de cantar É tempo de celebrar